O que é a Fazenda São Manuel? Nós somos da Fazenda São Manuel, uma empresa eminentemente familiar, que estamos dando sequência a um trabalho que começou lá atrás com meu pai, Alfeu Fleck, na década de 50, em que médico recém-formado teve que vir para o Alegrete tomar conta da Fazenda São Manuel. Inovador, visionário, já na década de 70, fazia transplante de embrião e trouxe animais melhoradores do tipo New Type. Eu me formei em veterinário na URGS em 1985 e desde aí venho trabalhando e selecionando animais dóceis, férteis e com velocidade de crescimento, pois temos uma integração forte em lavoura pecuária que nos permite aplicar ferramentas de seleção, fazendo com que esses terneiros expressem seu potencial. Somos da Fazenda São Manuel, somos Conexão Pão. 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 Obrigado.